A cidade de Boa Esperança, no sul de Minas, também proibiu a venda de bebidas alcoólicas na cidade. O decreto entrou em vigor ontem, está previsto até o dia 5 de abril. E quem descumprir a determinação pode ter alvará de funcionamento suspenso e pagar multa de R$ 1.400. Além da medida, barreiras sanitárias também estão sendo montadas no município. Em entrevista à TV Boa Esperança, o prefeito de Boa Esperança, Hideraldo Henrique Silva, falou sobre a restrição. Vamos ver, balança aí. A situação é gravíssima e nós precisamos de unirmos a força como nós estamos fazendo aqui. E deixar muito claro, precisamos do dinheiro para sobreviver. Mas o dinheiro não pode ser o nosso Deus. Porque tem muitos comerciantes aí, na cidade, que a preocupação deles é somente com o dinheiro. E nada com a saúde dos seus entes. E a hora que eles necessitarem de um UTI para algum ente, seu querido, não venha bater na porta da prefeitura ou na saúde pública de Boa Esperança. Vai bater no dinheiro que você juntou nesse momento. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Então, nós estamos aqui, assinamos o decreto novo que é agora. E as medidas mais drásticas desse momento, nós estamos fazendo uma barreira sanitária na cidade, a partir desse momento, a partir das 17 horas, que está proibindo a entrada de carros e pessoas que não residem na cidade. Isso nós estamos fazendo a prevenir, porque o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio, decretaram feriados prolongados. Nós não queremos receber essas pessoas. Peça ao seu parente, ao seu ente, que está querendo vir para cá, para que não venha. Pois ele pode trazer a maior contaminação para a nossa cidade. Neste momento, é um momento de reflexão. E já que nós estamos chegando na Semana Santa, que cada uma dessas pessoas, em vez de estar preocupado com festas e comemorações, que cuide, que reze, que cuide da sua família. É isso que nós precisamos nesse momento. Então, a cidade estará fechada, porém, para trabalhadores, na essencialidade, como, por exemplo, a agricultura é essencial na nossa cidade, pois só ela pode trazer a comida para as nossas mesas. Nós não vamos predicar em ninguém, em nenhum trabalhador. Mas, nós não queremos receber, neste exato momento, o turista. Turista que pode ser aquele que mora lá em São Paulo, mas que, por causa do feriado, lá quer vir passar a Semana Santa aqui. Não receba ele na sua casa. Fala para ele não vir. Colabore conosco, por favor. Colabore conosco, por favor.